Muito bem, pessoal, vamos para a segunda parte aí dessa série que eu estou fazendo sobre o marxismo depois de Marx. A gente vai fazer hoje um retrocesso e um avanço. Por quê? Porque primeiro eu vou explicar aqui dois pontos fundamentais da doutrina marxista, e aí falar doutrina não é um exagero, vocês vão ver. Primeiro o materialismo dialético e depois o materialismo histórico. Então são pontos fundamentais que eu preciso explicar. Claro que eu já tenho vídeos falando sobre isso, mas aqui eu falarei de uma maneira mais enfática desses dois conceitos, principalmente na figura de Engels, porque o Marx também tem a concepção, mas o Engels vai trabalhar isso ao ponto de levar a coisa a um excesso, digamos assim, metafísico. Então a gente vai ver. E aí quando eu falo de avanço, esse aqui é o retrocesso. Quando eu falo de avanço nessa análise, me refiro à crítica do Sartre a respeito do materialismo dialético. Então a gente vai voltar um pouquinho lá em Engels e também avançar um pouquinho em Sartre. E aí a gente continua na terceira parte, falando aí de Karl Koltzky e de outros autores relevantes, até chegar a Antônio Gramsci, que a minha intenção é essa, fazer essa série até o Antônio Gramsci. Porque daí, depois disso, eu já vou engatar e acelerar aí para a gente falar da extrema direita, que se valeu de um certo Gramsciismo também, só que dentro de ideias mais vinculadas ali à meta política, que a gente vai trabalhar aí posteriormente em outra série. Então a ideia é falar aqui dessas concepções do marxismo depois de Karl Marx e o quanto isso foi relevante e, ao mesmo tempo, trágico para a humanidade em vários aspectos, mas que acabou por influenciar outros horizontes do espectro político. É bem curioso isso. A gente vai ver futuramente, vocês vão entender. Mas vamos lá. Vamos começar, então, falando aqui do materialismo dialético, que é a cerne da grande crítica que podemos fazer ao marxismo. Filosofia oficial do comunismo, enquanto teoria dialética da realidade, é o materialismo dialético. Por quê? Porque ele é um dialetismo naturalista. Então, ele foi inicialmente proposto por Marx, mas não aprofundado como o foi por Engels, porque Engels desenvolveu algumas ideias bem específicas. Não só isso, mas a maioria dos seguidores do tal materialismo dialético são, em grande parte, eu diria talvez até a maioria, ou talvez todos, filósofos comunistas. Porque é uma ideia, digamos assim, extravagante para ser admitida de maneira ampla por todas as escolas de pensamento. Então, em geral, quem admite isso é quem tem grande comprometimento, ou até mesmo militante, com o marxismo. Para vocês entenderem melhor essa parte, é o seguinte, o Engels vai definir aqui três leis, certo? Que são as leis da dialética, como base do materialismo dialético. E as leis são as seguintes. Aliás, detalhe importante, né? Todas elas, segundo o Engels, foram extraídas da natureza e da história. Então, é aquela coisa, né? É a ideia de você transferir concepções descritivas para normatizá-las. Só que o método aqui não é necessariamente aquele método do Montesquieu, que a gente abordou num vídeo aí recente. Porque Montesquieu, o que ele vai fazer? Ele vai se ocupar da descritividade da história, das várias sociedades, das revoluções. E a partir disso, ele vai priorizar certos elementos para ordená-los e verificar qual que é a melhor forma de organizar a sociedade. Ou a menos pior, digamos assim. Então, ele tem uma intenção ali. Vamos dizer que é uma boa fé, certo? Só que aqui, no caso do Engels, há um componente absurdamente metafísico, e mais do que isso, dogmático. Ele vai, antes da gente chegar nesse ponto, que é a crítica do Sartre, vamos definir essas leis aqui do Engels. A primeira é a lei da conservação da quantidade em qualidade, ou vice-versa. A segunda é a lei da interpenetração dos opostos. E a terceira é a lei da negação da negação. Negação não negação, obviamente, tem a ver aí com tese, antítese e síntese, já de clara influência hegeliana. Poderíamos dizer que as duas influências aqui de Engels foi, primeiro, a darwinista do evolucionismo biológico, transposto ao evolucionismo social. E o segundo aspecto tem a ver com a influência hegeliana na inversão, claro, inversão marxista. Então, assim, a lei da conservação de quantidade em qualidade é o seguinte, as variações qualitativas, por soma ou subtração, matéria e movimento, em termos quantitativos, elas são adquiridas pelas mudanças, portanto, quantitativas. Quanto mais mudanças quantitativas, você chegará a uma mudança qualitativa. Eu vou falar daqui a pouco dos princípios, que fora essas três leis, tem alguns princípios da dialética materialista trabalhadas por Engels também, vocês vão entender melhor. A lei da interpenetração dos opostos é basicamente unidade e continuidade da mudança incessante da natureza, uma coisa meio heraclitiana. O pantarei de Heráclito, tudo flui e tudo muda. E o terceiro aspecto é que cada síntese, a questão da lei da negação da negação, cada síntese é a tese de uma nova antítese que dará lugar a uma nova síntese. Então, a evolução seria necessariamente progressiva em sentido otimista. Há um elemento otimista muito forte nessa prescrição do Engels, porque ele acredita que o progresso vai chegar por essa estrutura dialética que existe no próprio seio da natureza, uma evolução inevitável, determinística. Então, o materialismo dialético de Engels é a teoria da evolução, interpretada nas fórmulas dialéticas hegelianas, de modo otimista, como eu já falei, que é uma influência dos dois autores, Darwin e Hegel. Mas, claro, amoldados aos ideais marxistas. Tanto que Hegel é invertido. Então, geralmente se diz que o materialismo histórico e materialismo metafísico são partes integrantes do materialismo dialético, e um necessita do outro. Mas a gente vai ver que o materialismo histórico é um pouco mais respeitado em termos de teoria, diferentemente do que é o dialético. A gente vai perceber isso agora. Vou dar uma pequena síntese do materialismo histórico. Com esse nome, Engels designou o cânon de interpretação histórica proposta por Marx. Então, atribuir aos fatores econômicos, e aí fatores econômicos entenda como técnica, produção e relação de trabalho, o peso fundamental dos acontecimentos históricos. Então, você tem aí um elemento determinístico do ponto de vista de que a infraestrutura, ou podemos dizer a estrutura, colocar a estrutura aqui como a estrutura econômica, ela é determinante para a superestrutura, que são os valores, a ética, ideologias, as formas sociais de consciência. Então, assim, antropologicamente, o Marx dizia que a personalidade humana é constituída por relações de trabalho barra produção. A questão também da sobrevivência e da subsistência humana. Aí, a consciência humana, que são as crenças, moralidade, ética, relação política, ela seria resultado dessas relações e não seu pressuposto, como diz Hegel. Então, é uma inversão que Marx está fazendo de Hegel. Então, seria resultado dessas relações aqui de produção. As formas assumidas pela sociedade ao longo de sua história dependem das relações econômicas predominantes, supõe o Karl Marx. Então, você tem uma estrutura econômica que dá subsídio à superestrutura jurídico-política, com todos os vieses e variações que existem nela. Supõe-se, portanto, que a produção material condiciona o processo de vida social, política e até espiritual. E aqui o Marx está indo contra Hegel, repito aqui, que dizia que é a consciência que determina o ser social do homem. Porém, para Marx é o oposto. É o ser social do homem que determina a consciência. Apesar disso, Marx é um adendo que o Abagnano faz também, quando ele vai falar aqui do marxismo no sentido materialismo histórico, que o Marx não era necessariamente um fatalista econômico, porque o homem ainda é um elemento ativo e condicionante também. Até desse pressuposto, podemos ver o porquê que o Sartre ainda consegue admitir o materialismo histórico e não o materialismo dialético, já que para o Sartre a liberdade do homem é fundamental, como você já sabe. O Engels, ele alude a inversão da consciência sobre a estrutura. É aquela coisa, né? Se Marx inverteu Hegel e o que determina a consciência é as relações econômicas, ou as relações sociais, que, por consequência, então, o Engels vai dizer, o homem é capaz de inverter isso, certo? Em que em sua consciência predomine-se sobre a estrutura e daí possa derivar revolução. Só que o Marx, ao que parece, ele não via necessidade disso. Então, tem muitos comentaristas aí que podem aludir a essa diferença entre Marx e Engels, tá? Porque, para Marx, não é a superestrutura que reage à estrutura, né? Porque a superestrutura, vamos dizer assim, também tem o elemento da consciência ali especificado. Mas, dirá Marx, o homem que se autocondiciona para mudar, no caso, a estrutura econômica, ou nesse sentido, para melhorar, e é isso que vai mudar a consciência dele. Então, fica uma coisa meio complexa aqui, né? Meio paradoxal. Bom, se o homem tenta melhorar a estrutura, o que existe no homem que o faça querer melhorar aquela relação econômica, né? Uma vez que ele esteja diante de muitos abusos... Bom, o Marx vai dizer que, conforme o tempo, a burguesia vai diminuindo porque os poderes econômicos vão se concentrando, certo? Por isso que vai diminuindo. Então, vai aumentando o número de proletariados e eles, inevitavelmente, fariam a revolução. Mas aí também não tem um caráter de consciência no seu sentido de justiça, né? Bom, parece que o Marx não dá muita vazão a essa ideia. E o Engels, nesse caso, podemos dizer que, sim, no sentido que ele fale de uma possível inversão dessa relação consciência e relação social. Mas é um campo interpretativo que fica em aberto aí e também é um elemento que a gente pode falar em estudos mais aprofundados posteriormente. O fato é que o materialismo histórico é muito mais promissor em termos teóricos do que o materialismo dialético. Em termos teóricos e, no caso, melhor dizendo, hipotéticos, né? Se a gente abrange a ideia de teoria no sentido científico. Porque a gente percebe que afirmar situações históricas sociais como a única explicação, até por determinismo dos fatores econômicos, ela também é uma tese dogmática, similarmente ao que é o materialismo dialético. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é um dos fatores, né? Um dos fatores que molda a noção do homem ou a cosmovisão do homem em relação ao mundo são os fatores de relações de produção. Esse é um fator que existe mesmo. O problema aqui é você dizer que esse é o único fator ou a única variável. Aí eu já vejo um grande problema até do ponto de vista historiográfico você dizer que as relações econômicas são as predominantes para definir a análise que se faça de povos antigos tem muitas variáveis que devem ser consideradas, certo? Bom, a partir disso a gente já consegue entender melhor a crítica do Sartre, tá? Então vamos lá. O Sartre, ele parece admitir sem reservas o materialismo histórico, mas ele critica o materialismo dialético como eu já expus em uma imagem no vídeo anterior. Porque o modo de produção da vida material, supõe-se, ele domina em geral o desenvolvimento da vida social, mas também política e intelectual, né? Porque ele vai agir aí sobre a superestrutura. Então para Sartre, as condições materiais da existência humana circunscrevem o campo de suas possibilidades. Porém, porém, sobre essas forças externas, nesse caso aqui a força seria a estrutura econômica, se aplica o famoso dito do autor francês, né? Porque o Sartre, ele vai dizer o seguinte, nós não somos o que as coisas fazem de nós, nós somos o que fazemos com o que as coisas fazem de nós. Então assim, admitamos as condições materiais porque elas circunscrevem o campo das minhas possibilidades. Mas é mediante isto que eu caminho para ultrapassar essa situação o objetivo, né? Então, para Sartre, o marxismo não é um materialismo dialético no sentido que dá o Embrus, né? De um conceito dialético da natureza ou de uma estrutura que em outros termos é uma concepção metafísica da própria natureza, né? Que é um quase um fatalismo necessitarismo teleologia. Tem um áudio que eu explico claramente o que significa a possibilidade e a necessidade está em podcast disponível. Se não me engano está em vídeo também, eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu fiz isso aqui. Mas enfim, vocês podem procurar no podcast que tem. Eu explico o que é necessidade e o que é possibilidade na perspectiva da linguagem filosófica, tá? Então é nesse sentido que Sartre está dizendo que é uma falácia o materialismo dialético. Se tal materialismo dialético existe na estrutura da natureza, não tem como a gente saber. Então é uma especulação que o Engels está fazendo. E a partir disso, o Sartre vai rejeitar as três leis da dialética que a gente acabou de expor aqui. Foram propostas por Engels relativas à natureza, à história e ao pensamento. E cabe mencionar aqui os princípios também do Engels para a gente entender melhor esse ponto. Eu deveria ter colocado isso aqui no quadro anterior, porque eu estou aqui com as minhas anotações, mas beleza, vamos falar desses princípios agora para ficar mais claro o que é a matéria dialética. Então você tem o princípio de totalidade, o princípio da mudança qualitativa, o princípio da contradição universal e o princípio do movimento. Então o princípio da totalidade é aquela coisa, todas as coisas estão dentro de um mesmo conjunto, ligadas entre si, e se influenciam umas às outras, se influenciam mutualmente. Estão vendo a mesma realidade? A realidade é homogênea, quem faz o processo analítico somos nós. Você tem o princípio da mudança qualitativa, são mudanças que ocorrem em ritmo diferente, pequenas mudanças podem ocasionar grandes transformações, isso é um princípio que até está aí na teoria do caos, e que é comprovado. Você tem o princípio da contradição universal, ao mesmo tempo, as forças que formam a realidade se unem e se opõem. Você tem o princípio do movimento, as mudanças ocorrem o tempo todo, com conflitos e contradições, e nada, portanto, está pronto, tudo sempre está mudando. Em outros termos, é uma coisa óbvia isso aqui, a gente vive uma contingência, o universo é contingente, ponto. Certo? Então essas obviedades, elas não são necessariamente falsas. O problema aqui é o absolutismo que essa teoria levará àqueles que seguem o marxismo. Daí a crítica do Sartre, olha só. Para Sartre, a aceitação das três leis de Engels redundaria num otimismo ingênuo com o pressuposto finalista, teleológico, de tipo hegeliano, ao ponto de se admitir um fim da história, que é um absurdo. Apesar de que se se admite como princípio de que nada está pronto e que nunca estará, então não tem fim da história. Mas, enfim. Isso reduziria o homem, essa coisa do finalismo determinístico do Engels, reduziria o homem a simples instrumento passivo da grande máquina dialética da natureza. E o homem seria incapaz de se subtrair ao mais rígido determinismo exposto aqui. Porque é um determinismo metafísico. A doutrina da dialética torna-se um dogma amparado em ideais metafísicos. Repito de novo. E para Sartre, o dogma não hesita em se opor aos fatos. Qualquer dogma, nesse caso, também o do marxismo. E ele vai dizer ainda o seguinte, olha só, é essa a razão porque diante de toda a experiência possível o marxismo não muda de opinião. O marxismo torna-se um saber eterno, sagrado, tem um componente religioso, portanto, Sartre vai chamar isso de escolástica da totalidade. porque o princípio heurístico, o que é o heurístico? Heurístico. Não é heurística, é heurística, que é a descoberta dos fatos, ele acaba se transformando em uma prática terrorista, que significa liquidar as particularidades, ou seja, um viés de confirmação, basicamente. E essa é uma ideia apriorística de saber absoluto e, portanto, se fecha a descobertas espontâneas que contradigam essa tal ideia de estrutura da natureza. Por isso que Sartre era totalmente contra o materialismo dialético. A gente poderia dizer aqui, não que Sartre fale isso, mas, a meu ver, é uma espécie de esoterismo laico que existe aí no materialismo dialético do Engels. É o esoterismo do marxismo. Marx traz uma ideia toda relativa ao materialismo, trabalhando conceitos, mas sem aprofundar muito, o Engels vai desenvolver isso de uma maneira esotérica. Então, a gente pode colocar um esoterismo aqui laico, de um mito baseado numa certa concepção moderna, mas que se vale daquelas apreensões já idealistas, que aí você falou em idealismo, você já sabe que tem esoterismo no meio. Ou não, tirar alguns, mas enfim. Bom, gente, basicamente essa é a crítica do Sartre, a gente sabe que o Sartre tem fotos aí com o Che Guevara, o Sartre, de certo modo, teve um perrengue ali com o Camus a respeito de radicalismos comunistas, porque o Camus era totalmente contra o radicalismo comunista, enquanto o Sartre parece que deu um aval a isso em determinada época. Então o Sartre não é fornoxplor que se chegue não, mas até ele foi contra o materialismo dialético desse suposto esoterismo laico de Friedrich Engels. Tá bom? Então eu finalizo por aqui e até o próximo vídeo que falarei dos pós-marxistas.